E o livro sobre o qual eu gostaria de falar, que foi de profunda influência na minha formação como historiador, é o livro Os Anarilhos do Bem, do autor italiano Carlo Kinzburg, lançado em 1966. Essa obra foi fundamental na minha formação como historiador, porque quando eu tive acesso a ela, ainda na graduação, foi de fato a primeira leitura que me demonstrou o quanto os historiadores poderiam se aproximar dos subalternos, das classes populares, enfim, como queira chamar, e por meio de uma leitura muito inovadora naquela circunstância de processos inquisitoriais. Então, o enredo do livro trata de um embate entre camponeses, basicamente, que se intitulavam Benadantes, que é o título do livro, Andarilhos do Bem, contra os inquisidores que estão tentando enquadrá-los como feiticeiros. Então, na verdade, os Benadantes, que eram os Andarilhos do Bem, eles diziam combater os feiticeiros durante quatro vezes ao ano, e dessa luta resultava a prosperidade ou a penúria do que iria acontecer, a prosperidade ou a penúria da produção ao longo do ano. Então, se os Benadantes vencessem feiticeiros, o ano seria de bonança. Caso eles perdessem, o ano seria de sofrimento, de escassez de alimentos. Então, metodologicamente, foi uma obra que me influenciou por conta do modo como o Gisborne consegue construir, ter acesso ao universo social, econômico e cultural desses camponeses por meio de uma leitura completamente diferenciada do modo como os inquisidores tratam, fazem esse jogo de perguntas e respostas. Do ponto de vista da história social do trabalho, é uma obra, o próprio Gisborne admite, que quando ele concebeu a pesquisa, ele tratava o embate entre inquisidores e Benadantes como uma espécie de conflito de classes numa era pré-industrial. E ele trata disso porque ele estava profundamente influenciado por uma leitura da antropologia social britânica, que a antropologia social britânica fazia do Gramsci, mas mais diretamente por meio do livro Rebeldes Primitivos, do Eric Hobsbaw, lançado no final da década de 50. Então, o Gisborne admite que a leitura do Rebeldes Primitivos e o modo como o Hobsbaw fazia uso do Gramsci foi algo que influenciou ele profundamente e fez com que ele tivesse também essa interpretação da relação desse embate entre inquisidores e os Benadantes. Então, metodologicamente, para mim, isso foi muito impactante e me mostrou de fato que essa leitura, esse acesso às pessoas comuns era possível e não só era possível como era demonstrável, porque o Gisborne demonstra, ele argumenta, ele conduz você por uma narrativa que, além de tudo, é muito agradável e muito aprazível, não é à toa que ele é conhecido, inclusive, de público não especializado. Então, é isso, eu agradeço novamente e um grande abraço.